Esse show surpreendeu a todos nós Esse show surpreendeu a todos nós A gente nem imaginava que ia dar Tão, tão de gente assim Que massa, que lindo Muito obrigado a Olímpia e todas as cidades da região Que vieram nos prestigiar nessa noite maravilhosa Muito obrigado a Cerveja da Ipava Toda a galera do Caldas Country Show Muito obrigado Sócrates, muito obrigado Oi? Baxega, muito obrigado Mega Ui, muito obrigado Gustavs Vinho da Oxigene Vez, muito obrigado Alex, meu querido, muito obrigado Obrigado, gente X360, muito obrigado A X360, muito obrigado Obrigado, meu querido Alex Um beijo pra você Cadê os meninos do Tales e o Hélio? Cadê ele? O Vinha da Rúlio, né? Fazendo show estourado Muito obrigado Muito obrigado, work show Obrigado, Thiago Trembala, meu parceiro Obrigado pelo churrasco mais uma vez Só queria dizer que toda vez que tiver show seu agora Deu errado Eu quero churrasco toda vez agora Eu tô mal acostumada Eu tô mal acostumada E eu quero churrasco Obrigado a minha equipe maravilhosa Obrigado a Randes Ô Randes, edita as fotos direito aí, Randes Pelo amor de Deus Zóinho Muito obrigado a você também, Zói Um dia você vai com nós Pode ter que ficar mais humilde Porque eu vi seu post lá de Reizinho Não achei nada humilde aqui lá Não, depois vamos conversar nós dois Tem que ter humildade, cara Tem que ter humildade Pra ser a estrelinha dourada do mês Tem que ter humildade É Eu preparei pra vocês Um bloco especial Só com músicas Do nosso primeiro DVD Eu quero ver quem é que acompanha Marília Mendonça Desde o começo aqui Simbona Limpia Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Eu sei tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Eu sei que é errado e quem vai entender Você é casada, eu não quero perder Eu sei tá com ela, mas amo você Você e ela não tem nada a ver Só mais eu e você Eu sou mais Marília Mendonça Olímpia Esqueça o meu rosto e o meu telefone Não mande mensagem, esqueça o meu nome Meu corpo, alma e coração Hoje é de outro nome Esqueça as promessas e o louco desejo Esqueça o perfume e o rosto do creio Só quando eu irá imaginar Uma gota de mel Desculpe, mas eu sou fiel É de outro nome Esqueça o meu rosto e o meu amor de mensagem Meu corpo, alma e coração É de outro nome É de outro nome Esqueça as promessas e o louco desejo Esqueça o perfume Só quando eu irá imaginar uma gota de mel Desculpe, mas eu sou fiel Alô, porteiro Alô, porteiro Tô ligando pra te avisar Já voltei, agora eu tô sofrer Já me cansei da brincadeira Já me cansei da brincadeira Já me cansei da brincadeira Lão, porteiro Tô ligando pra te avisar Esse homem que sai Ele não pode mais subir Tá proibido de entrar Fica com Deus todo mundo Beijão! Valeu! Valeu! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente! Tchau, gente!